Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Gente, antes de começar o vídeo, queria avisar vocês que o canal está com uma nova parceria. É com a Stop Stock Games. Eles têm um ano de mercado já. E tipo assim, os caras são muito gente fina. Você vai comprar os jogos digitais com eles, entendeu? Os jogos são muito mais baratos. Então eu recomendo realmente para vocês. Se vocês quiserem comprar alguns jogos lançamentos aí. Entra aqui no link do Instagram. É o primeiro link aí na descrição. E aí lá vocês podem negociar pelo Instagram. Ou pelo WhatsApp. E aí vocês falam que conheceram a loja através de mim. Que vocês vão ter desconto, beleza? Então é isso aí. Bora para o vídeo. É, galera. Hoje a gente vai usar a ex-melhor sniper do jogo. Porque, cara, quando lançaram essa sniper aqui, meu amigo, era muito forte, velho. Não dava para fazer nada contra ela. Simplesmente, você podia desistir. Não ia rolar, saca? Bater de frente, que é estranho. Mas deram uma nerfada tão violenta nela, cara, que chega a dar dó. Chega a dar dó, cara. Porque ela era muito boa, muito delicinha de jogar com ela. Vixe Maria. Olha só o tanto de cara que eu errei. É. Foi merecida essa morte aqui, hein? E é isso aí, mano. Eu vou usar uma outra classe. Estou usando essa classe aqui porque... Os caras... Esse mapa aqui, se você não ficar esperto... Se você não bobear... Se você não ficar esperto, você morre para a granada de 10 em 10 segundos. Nossa, mas essa sniper está muito diferente, velho. Que que é isso? Eu estou achando muito diferente a mira dela. Olha isso. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Mas eu perdi um clipe agora que, meu amigo... Está só a lágrima escorrendo. Mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Que medo, velho. Ixi, cuidado. Cuidado de medo. Falei pra você ter cuidado, você não teve. Tem mais? Ixi, errei. Levanta. Quer levantar não? Então tá bom. Pode ficar aí, pô. Nossa senhora. Sai. Sai daqui, cara. quero saber de ser não o mentira vei ah não interrompemos a transmissão atual para um aviso o famoso curso de sniper do corvo está com inscrições abertas se você deseja se tornar um deus da sniper clique no primeiro link na descrição cara essa né para ela tão boa que eu peguei um clipe com ela eu não sei quem de vocês lembra desse clipe mas cara foi um clipe tão insano eu vou eu vou botar ele vou ter que botar ele vocês depois dessa partida aqui eu vou botar o clipe e aí a gente vai para a próxima partida cara vocês vão ver o clipe vocês vão entender como que era esse na época aí vocês terem uma noção do estrago que a bicha fazia pegaram e passa por aqui cara não vai não é ver esse mapinha aqui é hard que você manter vivo complicado demais eu não sei a mudou de carro né porque é isso achou que o cara tá andando pelo mapa engano engano seu o cara tá lá ainda mirando para cá velho eu vou ter que ir lá matar ele olha aí outro clipe insano que eu perdi meu deus do céu nossa cara esse ia ser insano esse ia ser insano eu nem vi quantos caras que eu levei acho que foi só três assiste o clipe agora que porra de clipe foi esse que eu peguei agora mano que é isso aí muito obrigado uai uai sumiu velho carai na hora demorou 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 uai vai vai parece que eu tô parece que eu tô dando as embrasada aqui nossa os cara espalharam tudo aqui bia cara cara uai velho muito boa Muito mesmo Nossa Ô, véi, sinceramente Peguei um streak tão fodido agora no final Nossa senhora, véi Cara Não sei Parece que eu heatei um quadzinho Fodindo toda hora Não, 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 não errei isso não Nossa, olha os caras me explodindo de novo, véi Hora de mostrar do que você é, Gabai, soldado Rapaz, rapaz, rapaz Tem uns cagão ali do lado Eu não vou mexer com eles Vou mexer só com esses cagão daqui mesmo Esse cara ali abundou, arregou O cara deu uma abundadinha Violenta Galera Galera Obrigado Beleza Valeu Vamos no rush Vamos no rush Violento Nossa, o cara tá sozinho aqui, tadinho Olha só Obrigado O time a gente ficou esperando eu matar o cara Entendi não Mas ok, né Aceito Kill grátis Nossa senhora Valeu Dancei Mentira Cara Cagou com todas as forças que tinha Foi mal Foi mal Foi mal Não acredito que eu errei isso, mas beleza Tudo bem Roubaram minha kill Então tá Tudo bem Tudo ok Esse cara aí precisa morrer Pra eu pegar mais kill aqui Mano O que que tá rolando aqui, hein Alguém me explica Por que que os caras tão parados de jeito Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Nossa Morri, véi Que partida foi essa, véi O que que é isso, cara O que que é isso, cara Vamos ver o que que eu fiz aqui no final É isso Então tá, né Tchau 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 Tchau